O Porto não dá arma, prazo de Solari, é o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Vai a Escolico para conseguir penetrar na área o centro e é o controle. O Pécio João Pinto tinha mais a mão, rescaldo das meias finais da Taça da Liga, Porto vencer o Atlético de Viseu em Leiria por 3 bolas sem resposta, e o Justáquio a marcar primeiro, depois Denim na Masloa e acabar Bernardo Fulho. Fiz já com um olhar, vocês não estão a ver, mas tipo, o Justáquio a marcar e Bernardo Fulho a marcar, agora vem isto, mas sim, mas contou para eles. Vamos fazer o rescaldo desta eliminatória em Leiria, que nos deu acesso à final contra o Sporting, terceira final de Sérgio Conceição, quinta do Porto, e um 11 com o Cláudio Ramos na baliza, Pepe marcar na central e João Mário na direita, o Wendel na esquerda, o Stáquio Uribe, depois o Otávio à frente desta dupla do meio-campo, Pepe na direita, Verão na esquerda e Na Maso na frente. Não foi só uma surpresa a nível dos jogadores, mas, praticamente, também o Leal Trações. Prata, o que tens a dizer? Pois, se calhar, isso é a mesma parte mais importante, que é a questão tática e a questão da inclusão do PP, do posicionamento do PP e do Verão, mais do que as alterações. É óbvio que nós acertamos aqui em coisas difíceis, eu estava a dizer isso só, não era assim fácil adivinharmos que o Galeno não ia jogar. Sabes que isso eu não podia enfatizar aqui, portanto, tinha isto a todos os jogados, porque ninguém nem ia focar, já tinha ali dos Whatsapps, mas não ia focar, posso-lhe acertar no facto que o Galeno não ia jogar. Sim, mas tu acertaste-te em outras coisas, não é? Não, não, acho que sim. Acertou no Uribe? Acertou que o Grupo ia ficar aleijadinho? Não, pronto, mas era, ou seja, nós estávamos a, pelo menos adivinhámos que o ano seria próximo do habitual, se calhar fomos um bocadinho menos conservadores, mais conservadores que o Conceição, não é? Porque apareceu ali o Namazo, portanto, essa será a nota relativamente ao Onzo. É óbvio que agora o calendário vai começar a apertar, a partir de agora que vai começar a apertar, não é? Vamos, a partir de agora já não vão haver semanas limpas, pelo menos estão cedo, acho que não vai haver nenhuma, mas pronto, não sei se vi isso com atenção, mas pareceu-me, porque depois da final há um jogo no meio da semana e do outro no fim de semana, e depois há a Taça, outra vez com o Viseu, e depois é logo o Alvalade, e acho que depois entra logo, só se houver aí uma semana limpa é depois de Alvalade, mas não tenho assistência. Portanto, faz sentido começar agora aqui a entrar com algumas poupanças muito poucas, não é? Neste caso foi um pai de duas ou três, faz sentido ir gerindo o físico dos jogadores, portanto, por aí nada de especial. Voltando, entretanto, já estava aqui a devagar, mas o que eu queria mesmo dizer de início era que nós estávamos aqui a apontar para, eu não sei se isso, por exemplo, o PIS acertou, eu acertei, porque eu estava aqui a pôr a equipa na disposição da segunda parte de Guimarães, não é? Com uma espécie de 4-2-3-1, não é? Eu tinha ideia que o PIS queria pôr o Verón, como ele jogou com o Aroca, não é? Mas eu acho que nisso eu acertei e poderá ser um indício para o 11 da final, não é? Com o PP na direita, o Galeno na esquerda, o Taremi na frente e o Otávio atrás do Taremi, não sei, se calhar esse foi a conclusão que eu tirei do 11, que foi assim um insight pelo menos para o PP e para o Otávio para a final, vamos ver. É, mas vamos também ter, então, aqui as primeiras impressões também do PIS, PIS, pronto, as novidades são essas, são essas que eu quero comentar, mas o Verón, de facto, jogou-o, mas basicamente só o líder de assistência para o TAC, depois desapareceu, digo eu, mas o que é que achaste destas mudanças? Concordas com elas? Foi o meu 11, basicamente, não é? Foi o meu 11, portanto, agora era o contrassenso dizer que não concordava, porque basicamente só tirou o Taremi pelo Namazo e eu tinha posto o Grujic e ele manteve o Uribe também porque o Grujic aleijou-se. E o Verón, quando coloquei o Verón, eu, por acaso, era mesmo para substituir ela por ela com o Galeno. Mas o Grujic, eu sei que há lesão, mas teoricamente o meio-campo do que tu não jogou não tem Grujic. Sim, mas o avançado, a frente-ataque também mudou, não era por aí. Eu acho que sim, eu acho que se tu sobre o Uribe estivesse bem, era um jogador que tinha jogado. A questão é que as posições de meio-campo e ataque são as posições de maior desgaste, porque, quer dizer, tu, aliás, vais saber como é que tu entraste e como normalmente entras, como normalmente entras e como tu entraste neste jogo, aquilo é sempre 30. Então, e quando já é esse primeiro lance do jogo, porque repararam que fizemos aquele movimento todo para a esquerda, 20 gajos para a esquerda, ele mete a balança. E depois foi para o BPA. Muito bom. E o... Será assim de propositado? Não sei, mas foi engraçado, pelo menos. Mas os gajos, é que vai para lá, mas acho que o gajo do Viseu corta, portanto, está bom atento. Também era para o BPA, não é? Certo, certo. E criaste algo de perigo, porque logo a seguir o... É o Navas. É o Navas, o primeiro minuto. Está bom, eu preciso para marcar golo, mas bem. Não, portanto, opa, é assim, não me surpreende muito, eu acho que as posições de meio-campo e a frente-ataque são as posições de maior desgaste, e aqui também posso incluir os laterais, mas pela pressão logo que tu metes à saída de bola da equipada adversária, são aquelas posições em que, pá, estás em constante pressão, andas logo ali a pressionar, que é para eles nem conseguirem sair a jogar. Portanto, opa, não é que me tenha surpreendido muito. Estavas a falar de ver ao ter só feito a assistência, e ele tem lá um domínio fantástico, que é numa reposição de bola do guarda-redes, e ele, acho que é do guarda-redes, e ele está de costas até para o guarda-redes, e consegue dominar com a bola toda no ar, se calhar não estás a ver. Há um lance praticamente em frente ao banco do Biseu, em que faz um domínio muito bom. Mas com o guarda-redes depois desapareceu. Ah, sim, desapareceu, e o próprio PP, pá, durante a primeira parte, é assim, também vou-vos confessar uma coisa, e eu vi a primeira parte lá no trabalho, mas a faltar para aí 15 minutos, estava esperando mesmo assim do 2-0, para vir embora sossegado, eu estava esperando 2-0, que era para vir a primeira parte, porque pensava que depois a segunda parte ia ser ali a passar tempo. E o que é certo é que tu nos primeiros 15 minutos, podes ter feito o quê? 2, 3, 4-0, sei lá, se quiseres espremer, se quiseres espremer aquilo bem espremedinho, podes contar lá com o Namazo no primeiro minuto, podes contar com o ramado de Namazo com o outro corte, podes contar com o lance do pé. Espremer muito, é, te espremer muito. É, oposto, tens vários, não é? E a coisa, nós a facilitarmos, a facilitarmos, quer dizer, as bolas a não entrarem, e depois coincide com um certo equilíbrio por parte de Viseu, não é? Porque eles tinham lá aqueles gajos assim muito mexidinhos, pá, muito chatos, pá, lá na frente, pá, e rápidos, e não por cima. E os treinos de esquerda eram muito rápidos. É, e conseguiram equilibrar ali um bocadito e tal, de tal forma que eu disse, pá, ok, nos últimos 15 minutos até nem vou ver, tenho os 15 minutos para a viagem, tenho os 15 minutos de intervalo para jantar, e dar com os meus, e estar a ver a segunda parte, que isto aqui, afinal, não é sempre tranquilo. Pronto, a primeira parte foi essa. E a ideia com o que eu fiquei ainda, a primeira parte, nessa meia hora que eu vi, é que o próprio PP também estava aliado ao jogo, não é? E ele entra, ele na segunda parte ainda dá um e evidencia-se, lá está, com aquelas coisas dele, não é? Com aquelas fintas e com aquelas gigajoga, não é? Que nos faz prender depois ali um bocadinho à televisão, porque mesmo na primeira parte pareceu-se estar sempre assim, um bocadinho distante do jogo e passar um bocadinho à margem. Mas aí, estava aqui a ver os momentos, há mais um lance do verão, de um remate ao lado, é a maior, é um lance na direita do João Mário, é um cruzamento, depois a bola ressalta ali no Namás, o cabeça do Otávio, e depois sobra para o verão, que remata de primeira ao longo. Fica só mais assim. É, e ele até, o que eu sou a decisão tem até piada, porque eu só ouvi a flash, não ouvi a conferência de imprensa, mas é uma flash que acaba por dizer que, pronto, que a pessoa do Namás, também porque ele foi importante na caminhada até a Final Four, porque marcou os dois golos em Chaves, o governo também se tinha exibido bem, até há bem pouco tempo, pronto, eu quase estava ali a justificar o porquê daquelas, daquelas entradas, e que me pareceu, pá, lá está. E eu não tinha ouvido a flash do Namás, do Inchapes, só ouvi hoje, e eu falo em português, e pelos vistos já tinha falado bem, não sabe? Sim, sim, sim. Por que não sei se foi em Chaves, mas pelo menos já tinha falado, e eu já tinha ficado em choque com isso, pá, da maneira como o seu decente inglês, aprendeu a falar, primeiro aprendeu a falar português, e a falar tão bem, não é? Falou bem. Tu que não viste essa segunda parte da, essa segunda parte da primeira parte, digamos assim, pronto, o que é que tu achaste esse segundo período, que pareceu claramente o Iseu que ia empatar, achei eu, não é? Mais minuto, menos minuto. Ou achas que estou a dizer, estou a exagerar? Eu espero que não tenha sentido. Minuto, minuto, não, minuto, não, não, esse perigo não tem, mas partia. Pelo menos terão de algumas transições, não? Eu acho que estávamos um bocadinho cagão, mas é possível, é possível, é possível, é possível, porque, não, é verdade, assim, emergiram no jogo, sim, criaram, eu acho é que eles tinham uma, uma estratégia, e o Jorge Costa até falou disso no final, que estavam, pá, o gajo, a melhor maneira aqui era mesmo atacar, atacar bem, porque, a defender, quer dizer, não íamos lá, e, de facto, eles, por exemplo, estou a lembrar de um lance em que o Pepe perde a bola no meio campo, assim, de uma forma bastante horrível, e os gajos se derrapeando, estavam mesmo preparados logo para sair, aqueles três da frente, muito pelo meio, e um dos laterais, o melhor lateral deles, que é o lado direito, que é o que, eles têm ali jogadores que só não dão um salto já para a primeira liga, porque o Viseu é um projeto de subida, e é um projeto de subida com dinheiro, não é? Sobretudo aquele lateral direito tem brilhado muito, e o extremo direito também é um gajo com escola, um gajo de seleções nacionais jovens, portanto, pá, tem ali alguns gajos que, que é mesmo, que são jogadores já a aproximar-se do nível de primeira liga, e, mas parece, mas sobretudo os gajos do meio campo à frente, não é? E, e dá uma ideia que eles jogavam um bocado nisso, e nessas alturas, sobretudo, a aparecerem rápidos, e com muitos gajos, num contra-ataque, desse ponto de vista, assustaram-me um bocadinho, porque, porque estava a resultar sempre, normalmente, de perdas de bolas nossas, e, e estava a dar ali algumas superioridades, numéricas, que pareciam um bocado afleitivas, mas que, de uma maneira geral, sobretudo o Pepe, de outro lance, de outro lance até foi o João Mário, resolveram, resolveram relativamente, e um, e se calhar o mais perigoso de todos, foi o Marquem que resolveu. Mas, nós fomos resolvendo sempre, de uma maneira relativamente fácil, sem a bola chegar ao, ao Cláudio Ramos. Portanto, tudo desse ponto de vista... Também vem, em uma dessas, desses fãs, é a nossa profundidade, que ela participa, se ela não sabe. Exatamente, a fazer o livro, e, portanto, desse ponto de vista, opa, pareceu-me que eles, que eles, sobreviveram àquela enxurrada, e sobreviveram à enxurrada, lá está, nós já sabemos, crescem no jogo, animam-se e tal, basta passarem uma vez, mas estou, por exemplo, há bocado, estavas a falar sobre isso, num dos nossos grupos, mas estou ali, uma cueca, ao João Mário, apesar do gajo, ainda estar, lá, colado à sua área, esse tipo de coisas, foram entusiasmantes, não é, os gajos. É, tu falaste, fez direito, mas eu gostei, também, fez esquerda. E falou bem, não falaste de entrevista, foi, mas eu, fez esquerda, não conheço, não conheço tão bem, eu tenho a ideia, com os outros, os outros dois jogos, que eu vi, do Viseu, ele não jogou. E ele, no final, estava morto, no final, o Gonçalo Bosch, já podia fazer o corrido dele, porque ele estava morto, mas até lá, teve, sim, e depois, há o tal defesa, já agora, tenho que fazer fact-check, da semana passada, disse o tal defesa, o Arthur Chaves, custou mais que o Martínez, mas não custou, fui ver, não custou, o Martínez, custou para aí 3 milhões, não foi, se bem me lembro, e este custou um bocadinho menos, custou 2 milhões e meio, para aí, o caralho, uma contratação, uma contratação, 2 milhões e meio, para a segunda liga, não é qualquer coisa, não é, mas pronto, eu acho que sim, acho que houve ali alguns apuros, e alguns apuros, que me surpreenderam um bocadinho, porque esta história do 4-2-3-1, quer dizer, temos mais um meio campo, temos um meio campo, com mais o Otávio, não é, e convém que, em princípio, haverá mais segurança na construção, e mesmo até na transição defensiva, também podemos ganhar com isso, não é, eu acho que é menos arriscado, porque o Otávio nunca vai tanto, como iria o Tarami, nesta posição, e, nesse ponto de vista, não vi muito isso, aquela transição defensiva, mas eu acho que teve a ver, com a forma como estamos, a perder a bola. Houve uma quebra também, de intensidade, de concentração, de foco, e de outro lado, para o resumo, aparecem zero lanço, mas, são para o 3 ou 4 lanço, já é, dessas aproximações, sem erro, o principal, e o principal é esse, cruzamento da esquerda, que eu acho que ele ganha, em velocidade, para o Pepe, e aí uma diferença do caralho, o extremo esquerdo deles. Mas esse extremo esquerdo, é mais isso, é mais velocidade, o que eu acho que até, um dos que entrou, é melhor, que ele, e até tem jogado mais, mas deve ter sido, por causa disso, explorar ali as costas, João Mário, deve ter sido por isso, que o Jorge Costa, o pôs ali. Muito bem, pisos de esta casa, já visto o início da sua parte, o que é que tens a dizer? Algumas notas, mais? Sinceramente, com essa final da primeira parte, eu estava aqui, há logo, desfixadas no intervalo. Mas não? É assim, aquilo que eu vi, não vi a primeira parte, mas claro, vim ouvir o relato. quer dizer, eu acho que, mesmo no último quarto de hora, acho que depois já não foi assim, pelo menos acho que o Viseu, já não criou assim tanto perigo, nos últimos 10, 15 minutos, até ao ponto do comentador, ter dito que, lá está, deve ter sido aquele período ali, a meio da primeira parte, depois lá o comentador, tentava dizer que o Viseu, criou depois muito perigo, depois daquele, daquela massa com o Português, nos primeiros minutos, e rematou três, teve três remates enquadrados, e eu a pensar, três remates enquadrados, nem me lembro assim, nenhuma defesa do Cláudio, e ele disse, três remates enquadrados, quer dizer, não foram à baliza, mas, pronto, foram lá perto, e eu foram lá perto, tentava, um deles até, aquele remate longe, com o Cláudio Ramos, até tenta controlar, e pronto, assim, até entra dentro da baliza, bem, aquelas coisas. Esse é o único, é para o Zoom, já tive a ver. é capaz, pronto, e o, e depois, a segunda parte, eu acho que a parque é qualquer coisa, porque acho que nós falhamos logo uma... na massa na direita, joga para trás, e o Otávio remate. Exatamente. Para a esquerda, vem atrás para o Otávio, e o Otávio... Exatamente. É isso que o Otávio está fazendo. Fico lixado com estes problemas de finalização do Otávio, porque, quer dizer, um gajo... Nós somos os maiores defensores possíveis do Otávio, não pode falhar estes lances. Não pode. Sim, sim, mas ali o... E irrita-me, e falha constantemente. Mas ali também é muito... Eu posso dizer mérito, mas também posso dizer piso, porque é o defesa que mete-se à frente, porque o guarda-rejas nunca mais lá chegava, se não fosse o defesa. O guarda-rejas... Segundo o Pedro Henrique, o Pedro Henrique se disse que ele chegava. O guarda-rejas? Sim, eu acho que não. Não, eu acho que não. Mas de qualquer forma, ele tem tanto espaço e tem tanto tempo que tem o resto da baliza toda aberta, não é? Muito fácil. Se ele quiser que simula, simula, e depois... Ou abre as pernas, e deixa o outro passar, abre as pernas, deixa o outro... Menos espalhar. Ali estes lances... E o Folha foi pelo mesmo caminho, não é? Depois acabou com o piso de caraças de ter o golo. Mas ali... Estes lances têm que ser... Isto é melhor que um penalti. Tipo, é um penalti em corrida. Sim, lá está, eu ia ali, eu já entrei outra vez, tipo, segunda parte, a poder lá matar o jogo com o segundo golo, pronto, ok, tornaste aí a dar ali ainda um balãozinho de oxigênio e de esperança ao Viseu. Mas o que é certo é que até que tu fazes o segundo golo nunca mais acondicionada pelo lado de Viseu... Mas o golo só surge, então, depois das duas prescrições, com Galeno e... e o Renato. Sim, 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 a causa do Amaral, do Ostaque? Ah, não é preciso só por causa disso, não é? Porque o Ostaque, teve alguns lapos, não é? Teve alguns lapos, e se calhar motivou também aquele que passa um metro para o Vendel, não é? Em que ele manda para fora, aquele desentendimento na segunda parte, em que me parece que não estava ali dissociado disso. E, e sim, é um zero, porque eu até fidei por mim a pensar, pô, se vai mandar já um miúdo da equipa B, mesmo com o jogo não estando garantido, não estando tranquilo, vai mandar já o Bernardo de Folha ali logo ali para o meio, e eu disse, sim senhora, vamos lá ver o que é que isto vai dar, é muita confiança. O que é certo, olha que até acabou por correr bem, porque... Mas o facto de tudo ainda ter surgido logo, até mesmo? Ah, claro, e ele até acabou por faturar, mas primeiro ainda foi o Namazo, e engraçado que na imagem corrida, eu nem fiz o jeito, isso dava uma clara sensação que estava fora de jogo. Acho que até o próprio Namazo não se estava a acreditar muito, não sei, mas também sou-te sincero, o mesmo golo do Estado também... Vocês repararam, no monte, depois a fechar esse golo, o Fábio Cardoso a dizer, festeja, caralho? É o que ele estava a dizer. não tinha percebido que era festeja, percebi alguma coisa de forma muito efusiva, tipo, não há, não percebi o que é que era, não sei a festeja, deu bem. Mas sim, parece que estava... Sim, o segundo e terceiro vieram quase muito rápido, portanto, isso aí já deu para acalmar, e, portanto, até os próprios ex-doviseu, quer dizer, aí já foi a descrença total, serviu o tempo para meter outras opções, mas, pá, a exibição do Galeno deixa-me um bocado assustado para o cair bem, não é? Já no último jogo não gostei muito e a maneira como ele entrou tão trapalhão e falhando o golo na cara do guarda-redes... Mas olha que a bola, depois de bater no placar, veio para trás e já veio com efeito não entrou na balista. Bem, portanto, queres realçar o gesto técnico, não é? Pronto. E mesmo naquele último lance em que ele ele acaba até por perder a bola, bem para o meio, portanto, tinha tantas linhas de passe, mas quis-se agarrar, agarrar, até perder a bola, enfim, não sei, não gostei muito do Galeno, está no meu 11 para a final, mas começo a ficar com um bocado de medo do que ir bem. Parece que se vamos voltar a ter um Galeno sem confiança, vai ser o 2 mil livre. E, pá, e por outro lado, gostei da forma como o Gonçalo Borges entrou, ele já nos tem habitado um bocadinho a isso, mas lá está, é daqueles jogadores que nos agarram um bocadinho à televisão, não é? A ver do que é que vai sair dali, e ele partiu lá os rins dali num outro lance e acaba por espavitar ali um bocadinho o jogo. E é engraçado... É amigo do João Mário, porque ele entretou várias vezes o gajo que lhe fez duas cuecas. Sério? Sim, sim, sim. Mas lá está, é daqueles jogadores que os colegas de equipa não devem gostar muito, não é? Porque em condições normais ele se sente assim tão novo. ainda não tendo se engano moral na equipa, ele vier a passar a bola. E tu viste que ele não lembra... Primeiro lance que ele toca na bola mete a sequerada no galeno. E pá, espetacular. Um cruzamento que nem eu, e eu se fosse colega da equipa dele nem imaginava que ele dava mais um rodriguinho ao outro. mas o cruzamento primeiro... Se calhar não foi rolo porque ele já o conhece, não é? É isso, eu espero que ele fizesse mais um rodriguinho, não sei, mas depois faz aquilo também na entrada da área até com algumas linhas de passe, mas ele, não está com mais nada, olhos na baliza e pinga, pé esquerdo. Ah, pronto, tem iniciativa, tem iniciativa. E tem qualidade. E tem qualidade, tem que haver um bocadinho mais de consistência, mas pronto, isso aí é como tudo. Fez-lhe mais algumas rodas, Prata? Tu assistes na parte? Não, só queria adicionar aí uma coisa, o PIS disse que, pronto, que é um bocado, tentou dar a tónica aí no risco de entrar o Folha para o lugar do Eustáquio, mas óbvio que foi ali um risco calculado, porque por outro lado também meteu o Galeno no lugar do Baró, não é? É óbvio que depois o Galeno não fez aí uma exibição nada especial, mas parece-me que aí todas as opções, todos os riscos que o Sérgio correu, acho que foram relativamente calculados e acho que foi, fomos recompensados com um resultado seguro, portanto, uma segunda parte que pareceu que o Viseu acabou um bocadinho já com problemas físicos. Eu acho que também tem a ver um bocado e não disse há bocado quando falei da primeira parte com aquela altura em que o Académico cresceu um bocadinho no jogo, mas também cresceram um bocadinho no jogo à conta do Rui Costa, não é? Porque ali é uma altura em que o Viseu começou a trazer o pau e a dar porrada, 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 eu até fui ver a bocado para ver se tinha a ideia correta. Eu acho que em faltas foi 25-10. Houve um arrelo porrada a certa altura que poderia ter sido um bocado mais temperado se o Rui Costa vai dando alguns amarulinhos ali, ou uma entrada na segunda parte sobre o João Mário que me pareceu... É vermelho sem sair ao bar, mas é completamente descompensado. Mas é isso. Até podiam ter acessado o João Mário e acho que o João Mário até percebeu o que é que ele ia fazer. Porque toda a gente percebeu o que é que ele ia fazer. Só não é. É que ele tira-se mesmo. Dá a ideia que isto só é vermelho, é essa a ideia que nos querem passar, é que isto só é vermelho se o João Mário deixar o pé esticadinho que é para levar com a entrada, não é? Como ele recolheu um bocadinho o pé para não... Já não foi vermelho. Ah pá, enfim... Até o gajo de Viseu achava que devia ser vermelho porque ele levou amarelo e começou a mandar vir. Incrível. Sim, e depois é incrível como um jogo tão fácil de apitar porque, enfim... Consegue ter tantos erros. Depois há um erro em penalti claríssimo por uma falta sobre o Gonçalo. Termina dentro da área e quando não marca nem o Fala. Sim, e tem uma antes do Zaino Amazo que para mim é penalti. Sim, que também entra depois de ele rematar mas leva com o gajo em cima e falta. Enfim, há ali uma série de esmeradas que pronto... Mas isto para dizer que o José trouxe o pau e um bocado quando se traz o pau e se tem a complacência do árbitro é normal que a equipa cresça no jogo, não é? porque... Pronto, é porque algumas dessas recuperações que eu me queixava recuperações altas do Viseu também algumas delas até se calhar foram em falta porque também não houve sempre repetições porque como eles deram em tantos lances até nesses podem ter dado. Portanto, faltava... faltam-me falar falar disso mas dá-me ideia que essa intensidade toda depois eles pagaram no final quando nós fomos lançando Sangue Novo. Depois só para terminar também na segunda parte na gestão do jogo que eu acho que foi boa do Conceição se calhar tinha tirado o João Mário um bocadinho mais cedo e feito aquela substituição que foram três se calhar tinha feito dois antes e um no final porque preocupa-me esta sequência de jogos e preocupa-me por exemplo estes jogadores que nós sabemos que são jogadores que fisicamente dão de si e o João Mário é um deles o João Mário teve ali a primeira época dele a titular que foi a última ele era sempre substituído e não era por questões de rendimento eram mesmo por questões físicas e eu não sei se ele já está lá e portanto acho que e não sei se era possível do outro lado também o Vendel que parece assim um jogador de cristal eu não sei e por acaso teria que ver agora se o Zé Edu já estava no banco e se tivesse estava no campo no final do jogo eu acho que podia ter se calhar em vez de lançar o Taremi que foi toda para o 3-0 se calhar trocava logo os dois laterais para descansarem para a final em vez de entrar o Taremi e depois entrava o Gonçalo eventualmente na altura que entrou para o lugar do Tvp muito bem acho que já podemos ir a uma conclusão no jogo se quiseres lançar o MVP mas antes de lançar o MVP deixa-me ter que eu trouxe mais um som quando agora a perceber como é que funciona isto dos sons isto é muito interessante para percebermos que tipo de MVP é que tu vais elogiar e então não vou ter que mudar a ultimada hora não percebe o que é que é o MVP pois dispara sim aliás eu elogiei-o muito durante o jogo acabei por escolher sabes que a minha leitura é o melhor em campo não vai porque não é o Anza por ter marcado um gol é por quem jogou melhor durante os 90 minutos tu vais sempre pelo melhor em campo e não pelo homem do jogo sim de outra maneira não era preciso haver um comentador mas estava a esperar quem marcasse o gol da vitória naquele caso Simón Banza seria o homem do jogo porque marca um gol aos 90 e tal minutos sim sim por aí sim mas o melhor jogador em campo eu acho que foi o Anza Groves fez um grande grande jogo e muitos ocupados foram depois de parte sim aliás oi e eu volto aqui a dar um só repetido na final mas era basicamente gostar do amigo do Prata que por acaso ouviu a visão do jogo desta semana eu a experimentar que falámos aqui no último episódio ou nos últimos episódios que ele não elege o gajo que marca os gols ele elege o melhor em campo durante os filmes e foi na impressão e foi na impressão que ele disse mas ele argumenta que e ele foi o melhor que se quer durante os filmes exatamente eu concordo perfeitamente com ele porque imagina imagina que o golo do Braga caiu às três pancadas e o empate era mais justo nesse caso faz sentido um golo no último minuto às três pancadas faz sentido dar um MVP nesse aspecto nesse aspecto eu já vocês já sabem que eu concordo com ele eu acho que ele é um bocado um bocadinho romântico muito romântico mas mas nessas em certas coisas até até acho que tu não parece um gajo das matemáticas se tens que ir pelos dados estatísticos não então hoje quero ver quem é que tu vais dar a oportunidade por isso que eu ia dizer porque eu também defendo essa situação ele distingue o melhor em campo e agora está a argumentar o homem do jogo é isso que ele distingue até acho que foi na semana passada que eu aqui um ouvinte que disse isso tipo o homem do jogo é o Galeno pela quantidade de parados que fez não é? é o Alcalha de Singel exato mas o homem do jogo tem todas as coisas boas e todas as coisas malas é isso é isso eu concordo era para ti a deixa sim sim eu até vou eu até por causa disso até vou mudar um um bocadinho até esse esse paradigma até nem é esse porque normalmente nós temos outro que é os que desclassificam perante tantas falhanças e tal e tendo em conta algumas ações menos boas desclassificamos mas aqui eu vou até dar o MVP ao Namazo já ganhou já ganhou? pronto não sei não sei porque eu tenho várias coisas porque eu quando vi a primeira parte eu até já estava a dizer este este miúdo é pé frio porque ele teve várias oportunidades não digo não digo se calhar grandes oportunidades mas se calhar um jogador um jogador se calhar mais com aquele sei lá com aquele killer in 5 ou mais isso eu ia dizer faro de gol mas é mais o killer in 5 não é? podia ter marcado logo no primeiro minuto podia ter rematado logo podia ter feito naquele remato cruzado em que o gajo também teve um piso ou cortar a bola mesmo aliás justo aparecia que ela também ia bem encaminhada para a baliza perdeu alguns lances também relativamente fáceis mas a entrega que ele dá ao jogo a vontade com que ele está no campo e as coisas a vontade com que parece ele querer fazer as coisas bem a forma como anda sempre atrás do golo a forma como falou em português no fim portanto acho que temos que somar isso tudo e vou lhe dar esta moral esta moralzinha para ele porque de facto é o miúdo que eu gosto gosto de ver ele jogar pela entrega que dá ao jogo que acho também que não pode ser só vontade acho que tem muita qualidade tem muito potencial e por causa disso leva com o MVP porque lá está nas últimas aparições que ele teve até tem jogado um bocadinho mais recuado naquela posição que até que o Tarame tem jogado e se calhar mais chegado ao meio campo do que lá na frente desta vez esteve mais lá na frente como se calhar jogava na altura em que era mais utilizado na B e portanto está em fase de adaptação ele também vai mediante aquilo que o Conceição lhe vai pedindo mediante também os jogos que lhe vão trazendo é tudo são sempre fases de adaptação é outro nível de exigência e acho que aos poucos que ele tem que ir ganhando esta confiança e talvez do momento para o outro também possa dar aquele salto e afirmar-se cada vez mais no principal E antes de passar para desejar no outro se parece que me marca o Namazo pronto mas era isso gostei de ver a Nob gostei dele assegurar o jogo começa logo o jogo com o remate que podia ter sido feliz ou seja agarrou ali a oportunidade e só ia somar mais é ele que inicia e ganha início a segunda parte do tal lance em que o Otávio podia ter matado o jogo é ele que ali na direita na luta mete-se à frente do gajo consegue ganhar a linha e jogar para trás e depois mata efetivamente o jogo com o gol a boa recepção e o remate acho que é justo os destaques ainda para a questão do João Mário e para a questão do Marcano no tal corte da primeira parte acho que esteve muito bem mas o Cláudio Ramos praticamente não esteve em jogo mas esteve em jogo e o exemplo disso é o tal lance em que ele se antecipa ao avançar dos gajos porque o lance era bastante perigoso mesmo e mesmo já com os pés o Cláudio Ramos também é bom não tão bom como o outro mas há crias há crias aos outros sim como aos outros mas outros já foi embora ou estás a falar sobre o Portugal não não estou a falar do Marquezine que era o outro porque eu lembro eu lembro na altura quando o Marquezine mas já nem sei onde é que eu li isso que estavam a dizer que quando o Marquezine saiu que ele perdeu o lugar para o Diogo por causa do jogo de pés do Diogo e hoje em final turma aborração completa o Marquezine é dos melhores guarda-rezes a jogar com os pés que eu vi no Dragão ao nível do Elton e do Diogo e não para o Diogo tipo para o jogo dele na Luz ou algo desse ano é bom uma masterclass uma masterclass de guarda-rezes a jogar com os pés logo das primeiras aparições do Marquezine mas pronto isto é de facto eu não percebo como é que surgem estas coisas na cabeça das pessoas mas eu vi isso repetido em vários sítios pronto mas o eu juntava só também aos destaques o Uribe porque ele ganhou muitas bolas muitas muitas bolas então no meio campo a ofensia ganhou muitas bolas eu já sei que ele queríamos que fosses tu queríamos que fosses tu a dizer isso sim faz faz muitas eu já sei que ele depois com a bola faz muitas asneiras mas eu já até nem achei que ele fizesse assim tantas mas gostei gostei do Uribe porque também era dos poucos jogadores que estava a elevar ele e o suspeito que estava a elevar a intensidade ao nível do Viseu a certa altura sobretudo naquele final da primeira parte naturalmente como vocês escolheram o Namazo eu escolho o João Mário se escolhessem o João Mário eu escolheria o Namazo portanto tinha de pensar nesses dois dizendo mais um bocadinho sobre o João Mário é que ele acaba a apostar nos três bolos porque faz o cruzamento para a cabeça do Verão faz a assistência para o Namazo e faz o cruzamento que depois também tem aquela participação do Otávio que deixa passar para o Folha portanto ele acaba a apostar nos três golos portanto eu até pensei que vocês pela estatística fossem pelo João Mário mas vocês não não contaram não contaram a verdade para a existência porque ia mudar um bocadinho mas mas eu por acaso estava a convencer que fossem pelo João Mário por causa dessa estatística mas de qualquer forma queria só acho que ainda não dissemos mas se calhar convém dizer que o primeiro e terceiro gol foram os meninos inacreditáveis da ideia que nós falhamos os golos mais fáceis e marcamos os mais improváveis continua a afligir um bocadinho e vem aí um jogo em que convém que nós sejamos bastante eficazes a correr tudo normalmente as oportunidades contra o suporte não serão assim tantas como isso portanto vimos de vários jogos em que temos uma eficácia um bocadinho mediocre e eu gostava que esse nível subisse mesmo o MVP que vocês elegeram sem o meu voto para variar vocês próprios disseram no início eu estava a assustar um bocadinho porque falhou alguns golos relativamente fáceis eu assumo tudo o olho do aquele passo do Pepe ao segundo posto aquilo era mandar lá para dentro então prometo que ele assistiu no guarda-rentes devia ter marcado esse gol pelo menos e mesmo aquele remate à entrada à área acaba por ser muito ao meio da baliza tem que colocar melhor esse remate mas acho que sim acho que foi uma exibição gosto muito do Namás acho que é o sucessor natural de estar ali pelas suas características e até nisto o que o Pepe estava a dizer pode ser o gajo da frente pode ser o gajo que joga ligeiramente atrás falso avançado acho que é um jogador com futuro neste esquema do Conceição muito bom vamos só jogar aqui os comentários só temos aqui um comentário do Daniel Moreira que julgo deve ser da primeira vez que o comenta um comentário que poderia ser todo a fazer a prata muito gira esta coisa da taça da carica mas o qual mesmo é a exucação ao marítimo é um pouco isso que pensas ainda a prata ou não ou é para ganhar assim não eu já já disse isso aqui a partir do momento que estamos na Final Four é para tentar ganhar não é é óbvio que fazer a gestão possível sobretudo neste neste visão poderes ter feito até um bocadinho mais de gestão mas é isso acho que chegar até a Final Four sim poupar o máximo possível lançar o máximo de jogadores novos jogar com o plantel de sempre era o que faria sempre a partir do momento estás na Final Four acho que sim mas já sabemos que não tem sido assim o Conceição tem um só o tempo do Conceição tem apresentando resultados melhores que sempre antes do Conceição tínhamos uma final com o Vitor Pereira duas uma com o Vitor Pereira e 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 uma com o Vitor Pereira exatamente é isso esta é a quinta final e a terceira do Conceição portanto isto a competição há quantos anos mas há muitos não é portanto só nestes últimos 5 fizemos 5 fizemos 4 vezes 5 vezes 5 vezes a primeira é um Fátima Porto perdemos em penaltis e o treinador de fato não era o Rui Vitor portanto já tem sido há um tempo Conceição já é o sexto ano portanto quinta vez mês final e terceira vez final portanto é um desempenho completamente diferente do histórico da equipa portanto é assim com o Conceição é uma questão de tempo até acontecer não sei se vai ser este ano mas ir indo tantas vezes é uma questão de tempo muito bem tem aqui mais um comentário que ia dizer pronto não pode chegou mais um comentário do Mother of All com Quest foi bom pouco sofrimento jogadores no máximo Otávio sempre em alta João Mário está no topo da forma Namazo cada vez mais indo Pepe um senhor Pepe está a chegar melhor porra até já gosto do Wendel alguém já sabe o que se passa entre o Sérgio e o Bicho vem em sábado rápido aconteceu mais alguma com o teatro aconteceu mais alguma coisa na conferência só ouvi as flash num personagem especial não ouvi depois não tinha estão a cair tinha dois comentários então eu vou dizer aquilo que eu fiz eu a trazer-me a fazer retweet por isso eu estou aqui agora eu falei em dois por causa também poderia haver referência porque o Wendel realmente o Sérgio foi mais uma exibição até acho que sim bem conseguida ele até tem um ancelano na segunda parte em que vai a linha de fundo é quando parecia que já não tem perdas para aquilo mas não ainda ganha à frente ao gajo e cruza de primeira quando até poderia se calhar até conseguir se calhar um penalti ou algo assim do género e o Pepe o Pepe tem um falhante escandaloso daquela de cabeça ele assim também não vai ser dos defesas mais goleadores do Porto ele está completamente sozinho esse é o lança ao Tábio que ali tem que ser golo quer dizer de cabeça completamente solto e ele até coloca demais coloca no posto que aquilo é um golo cantado mas aquilo que eu teria referido até no comentário anterior que estava a falar de Sérgio Conceição e da prova da Taça da Liga ele não pode é criticar como criticou a Taça da Liga opa é delicioso não é porque ele vai chegar a sábado com menos 24 horas é claro vamos já com menos 24 horas mas pá hoje é quarta-feira não é o jogo é no sábado não é assim um escândalo qualquer mas tivemos uma Taça da Liga quer dizer o jogo foi com o topo da equipa da segunda liga tivemos uma Taça da Liga quer dizer até de certa forma melhor do que isto foi só se fosse tipo Benfica que teve a pinhar três equipas da segunda liga mas mesmo assim temos já duas vezes duas vezes fora porque mesmo quando ele quer que a Taça da Liga se quer melhorar tem que mudar esta situação de chegarmos à final com menos 24 horas quer dizer até bem pouco tempo tivemos o campeonato do mundo em que as minhas finais acho eu já nem me lembro mas foram em dias diferentes não é? foi igual não me lembro ter visto as minhas finais no mesmo dia foi ele num dia ou no outro deixaram à final acho que deram mais um dia porque a final foi domingo se calhar e no sábado foi terça e quarta e foi terça e quarta então a única forma de melhorar aqui na Taça da Liga foi a final que foi domingo mas só se for por aí não é? domingo e só se jogo qual é ele iria? pois quer dizer metam olha metam segunda e terça às minhas finais só se for por aí metam segunda e terça não faço a mínima ideia agora ele não pode crer que é jogar aliás com o público que teve nestes dois jogos se calhar até podiam jogar aí num campo de treinos qualquer coitados ali perto da Leiria sei lá podiam jogar em qualquer lado agora tem que ser sempre dois dias diferentes essa situação olha para acabar aqui nos comentários o Pedro Pedroza tem aqui duas perguntas para vocês ou para nós peço desculpa pensei que ia tossir mas não tossi alguém tende a entrar de lutar em mim para os últimos 10 minutos André Franco nem aqui de resto boa vitória seja a entrada do Tarémi para os últimos 10 minutos merece de comentários Prato sim até já falei nisso tinha poupado a essa poupado o Tarémi tinha metido um outro gajo que podia ser perfeitamente esse o André Franco ou até o que eu sugeri que foi o Zaidu para o Vendel eu fui confirmar que o Zaidu estava pois era o final do jogo o André Franco mas isso já ficou firmado mas o André Franco já te digo eu já digo também tem aqui André Franco não estava Rodrigo, Fábio, Zaidu Bernardo, Gonçalo Médio, Toni e Galeno portanto não e portanto piche André Franco nem aí agora com um cruzado de futece André Franco nem aí nem David Carmo nem aqui agora vamos para aí não sei é tranquilo acho que não se pode estar a brincar antes do antes do jogo agora já com o jogo feito já com 3-0 não sei não sei se há uma ciência qualquer há um estudo qualquer que meta os jogadores que é importante os jogadores terem ritmo de jogo tem que ser 10 minutos que são 10 minutos quase nem dá para aquecer que ainda por cima com o frio que está porque aí podia-se dar mais um docinho a outro jogador até olha o próprio Martínez não sei qualquer outro jogador o facto do do Taremi ou até o Fábio Cardoso da mesma forma que saiu da equipa da forma como saiu pega lá mais 10 minutinhos aí para a estatística não faço a mínima ideia não sei o que é que passou pela cabeça se calhar foi só mesmo trocar o o avançado porque também estava muito cansado não faço a mínima ideia mas mas sim aqui foi o caso de o banco estar recheado para uma eventualidade não é? pois por isso o franco não estava lá claro acho que sim e há um comentário engraçado que quando é o segundo golo o repórter do campo diz que Conceição chama Taremi e Martínez para o banco para descansarem ou seja abrindo logo abrindo logo aí a situação pronto e falamos muito de Conceição tem mais alguma nota de rodapé para vocês? respondem por isso mas o que é queres falar de basquete? não 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 podes pôr as notas não ia fazer aqui o segue para o Conceição porque eu trouxe mais um som os sons mais pequenos relacionados com Conceição e lá temos que começar a preparar isto lá nas avisas e nós fazemos é isso se um gajo não sabe o que é que vem aí não estamos preparados depois os nossos comentários podem vir a ser uma merda mas convém não saberem convém não saberem o que é que vai acontecer para poderem comentar de forma mais natural pronto então é uma recordação do Conceição não é até não é das nossas do meu arquivo digamos assim mas encontrei há dias na net achei engraçado e guardei para para partilhar aqui e também ele estava no Olhanense ou seja mais ou menos há 10 anos portanto mais se calhar mais um bocadinho e foi ao Mais Futebol fazer ali o rescaldo da época ou algo desse género e despede-se assim agora com este contexto ou seja fez ali uma época no Olhanense não sei o que é não sei o que mais e o rescaldo é este faltavam jogadores tínhamos 3 jogadores tínhamos 11 está bem mas 3 deles eram guarda-redes quer dizer imensos problemas de financeiros também quer dizer não foi fácil de qualquer das maneiras estou agradecido ao Olhanense porque me deu a oportunidade de ser treinador principal um obrigado aos adeptos principalmente a um em especial pela sua assiduidade que foi o senhor Manuel que ajuda não faltou um jogo do Olhanense Pumbas muito obrigado por estar aqui com nós portanto nesta coisa quando quiser vá uma folga a mulher lá em casa de chatear a cabeça pode-lhes guiar chatear a cabeça a nós aqui mas tudo eu tenho que ser proteção neste MastosBol nós voltamos na próxima semana obrigado Sérgio a ser Sérgio completamente no programa que vais a ficar e o que é que este género acaba de dizer e brutal 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 eu não sei é uma pena que os nossos ouvintes não possam ver as imagens mas o ser treinador do Porto dá a capa da aparência a um gajo sim sem dúvida mas já foi muito apetido esses 10 mas deve ser 11 ou 12 se é o primeiro treinador principal mas que passa todo um cabelinho pratinho com um cabelo muito grisalho mas até podemos partilhar a vida facilmente se no comentário e depois partilhar sim ainda bem que ele está mais calmo agora a quem poderá não ter alcançado as palavras do Conceição convém dizer que sobretudo a partir de que há muitos treinadores que no desemprego andam a desfilar pelas bancadas a mostrarem-se não é portanto é isso é o chamado de estar à espera dos sapatos do defunto não é exatamente é isso é aquela cena do longe da vista ao longe do coração portanto eles têm que aparecer pois pelo visto o que ajuda apareceu muito mas ao lado do olhão que era só por causa sim se calhar o treinador do Porto Emonianse também se queixou nesse ano ou de Farense não sei mas pronto era um momento à sede estava a 5 estrelas para a recordação do episódio 2 pronto regressamos então ao sábado não queres lançar o lance é isso ah o lance bom o lance já foi-se dizendo até podes começar tudo já percebemos que vamos jogar então em 4 2, 3, 1 e que vai entrar o Tarame para o lugar do Namás o Galeno para o lugar do Verão é isso sim com as as coisas habituais quer dizer não pode ser porque o Gruito está amagado não é certo mas se quiser ter um marcado pode pronto só neste caso o Marcano não ah também era o Sim tiro só o Marcano também estava certo tiro só o Marcano porque parece que o Gruitos não vai estar pronto para o jogo mas o Marcano é chungo a tirar ele pode acabar o contrato mas não vai para lá não não sei também pode ir não sei pode arranjar um contrato para ser o gajo o ancião da equipa B também pode ir para lá e tens de tirar o Pepe também nesse argumento sim mas eu mas eu aí vou ser vou ser completamente contraditório acho que já tinha avisado aqui que a exceção era o Pepe mas o Pepe sim parece-me que é um jogador esse sim parece um jogador diferente nesta perspectiva porque parece um gajo que pode assinar a qualquer altura basta basta só ele querer julgo eu julgo que é isso espero que seja essa a situação se não for é um cheque mas olha que em termos de mercado o Pepe deve ter o dinheiro de Arábio e o Marcão sim quer dizer mas já tem há uns anos não é? é um gajo que continua a ter muito mercado portanto e que escolheu sempre ficar portanto acho que não deve ser esse problema dele acho que tem planos tem planos dentro do clube que me parecem legítimos portanto é isso acho que só muda então o Fábio pelo Marca e esses que tu disseste claro certo eu concordo contigo sem as invenções pistas alguma 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 ideia ah e Cláudio na baliza certo acho que sim eu é aquilo que tu disseste lá mas porque e aqui vai depender muito conforme como a Conceição quer encarar este 11 Sporting porque o 11 Sporting em princípio o 11 nem digo o 11 a disposição tática do Sporting acho que não irá surpreender muito já sabemos que é aquela questão dos trechos centrais há aquela questão do Amorim ter algumas poupanças no jogo da meia-final sobretudo poupou o próximo jogo do Tottenham e não iria-final não iria-final não iria-final fazer parte do contrato a fazer o jogo de sábado ainda pelo menos sim eles ficaram tão duritos da última vez com o Mateus se calhar desta vez vão tentar mas aqui a questão é a perspectiva de um treinador é saber como vai defender aquelas subidas do porro porque o porro vai estar protegido por o terceiro central na equipa do Sporting e agora depende de como é que vais encarar esta situação do porro ou metes ali um extremo daquele lado que tu saibas que também dá confiança a defender e acompanhar as subidas do porro ou por outro lado tentas explorar aquele vazio que vai ocorrer ali porque de certeza que o porro vai querer subir feito maluco e tentas aproveitar aquilo eu acho que ele vai tentar aproveitar colocando lá Galeno o Galeno fez isso em Leverkusen muito bem eventualmente até descair o Uribe um bocadinho para o lado de esquerdo nos lançam nas vezes em que Galeno não consegue acompanhar as subidas do porro então poderá o Uribe descair um bocadinho para o lado de esquerdo e ficar o destaque numa zona mais central e o Uribe ter a fletir um bocadinho mais para o lado de esquerdo da mesma forma não colocando um extremo do lado direito porque quem joga do lado esquerdo não vai ter tanta propensão ofensiva mas aí a tapar as subidas pelo Otávio e o Otávio descair um bocadinho mais para o lado direito e não jogar tanto numa zona central como jogou hoje e depois na frente eu acho que Taremi até vai recuar um bocadinho mais e vai encaixar ali na zona do trinco ali na zona onde poderá estar o Garte ou o Morito ou algo assim no género poderá estar lá um bocadinho mais recuado e o Pepe ser o vagabundo e esse cara ia até jogar mais na frente fazer aquele papel que o Verão também teve quando jogou e ao invés de o Pepe jogar quase ali naquela zona 10 ou 9,5 se preferirem talvez surpreendendo colocando ali o Taremi bloqueando aquela fase aquela construção do jogo de Sporting que custou colocar muito ali no trinco e então condicionar logo ali colocando Taremi e o Pepe com aquela velocidade em momentos de transição estando um bocadinho mais à frente poderá criar ali miséria naqueles centrais com coates são muito mais lentos portanto tudo depende também da forma como é que nós queremos condicionar o jogo do Sporting pelas alas e o Leio é muito forte sobre a direita ou pelaquela zona central através ali daquele jogo onde o trinco costuma pegar a bola do resto é o Noron Pomar sim mas a todas as outras vezes o Noron Pomar e o Pepe marcando o evento onde estava a dizer o resto do lance eu acho que das últimas vezes o que aconteceu foi foi o o nosso lateral pegar nas aulas de eles seja o Porro ou o Nunes Santos que em princípio são os que vão jogar e o Uribe encaixar no meio não sei se isso será é óbvio que entretanto já largamos um bocadinho essa maneira de jogar já há algum tempo mesmo contra equipas que que jogam com uma linha de três centrais atrás seja linha de cinco ou linha de três com dois alas portanto ultimamente não temos jogado assim com o Uribe encaixar nos centrais não sei se vamos se vamos apagar isso outra vez não sei fica-se a bobe muito bem estamos então à espera de sábado para ver então mais um clássico e mais uma final com mais um troféu no final até lá pessoal abraço e um bárbara o bárbara é jogada genial do bárbara acho que o bárbara merece o carro merece a empresa merece tudo nesse oeste que efetivamente o oeste são gênios conseguem ser A CIDADE NO BRASIL